O congresso do curso de turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa será realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o professor Ricardo Gomes Ramos, que é professor da disciplina de eventos. Professor, qual é o tema desse congresso? Então, esse ano a gente vai trazer o tema turismo e multidisciplinaridade justamente na consideração dessa grande beleza que é o setor do turismo. Muitas das vezes as pessoas acabam utilizando o turismo somente na visão econômica, mas o turismo é muito mais do que isso. O turismo é um fenômeno social, o turismo é um fenômeno geográfico. Então, o nosso principal objetivo é justamente esse, é mostrar a dimensão que o turismo possui. E os alunos participam dessa organização, faz parte toda dessa disciplina, né? Exato. A disciplina de organização de eventos, que é ofertada no segundo ano, é uma disciplina de caráter teórico prático. E um dos componentes práticos é justamente o Congretur. Então, esse já é o quinto ano dele, né? E ele traz também a 17ª edição do Sextur, que foi antigamente o nome dado ao evento. E quais as atividades programadas aí, tem palestras com nomes importantes? Sim. No dia 21 nós trazemos o professor Luiz Trigo, da USP. Ele é um pesquisador de renome no turismo brasileiro. No dia 22 nós teremos as apresentações de trabalho, temos 26 artigos aceitos de diferentes partes do Brasil. E no dia 23, os minicursos pela manhã e tarde. E quem quiser se inscrever, quanto custa, né? E como faz a inscrição? Bom, nós temos uma página no Facebook, chamada Congretur Sextur, e temos também o nosso site, que eu acredito que vocês vão colocar na legenda. As inscrições até o dia 20 são 50 reais. Essa inscrição dá acesso a todo o evento, né? E no dia do evento também nós estaremos fazendo a inscrição, porém no valor de 60 reais. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para o Jornal da Educativa.